O governo polaco pode cantar vitória numa das batalhas por causa da controversa reforma judicial que implementou em 2017. As instituições europeias consideram que várias medidas podem pôr em causa a separação dos poderes tão crucial para um verdadeiro Estado de Direito, mas a mais recente decisão judicial vai contra os queixosos e críticos do governo liderado pelo partido Lei e Justiça. Há mais um revés para os juízes polacos que tentam reverter a reforma judicial levada a cabo pelo governo ultraconservador de Varsovia. Um advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia anunciou terça-feira que não há informações suficientes para averiguar se o novo regime disciplinar para os juízes polacos viola as regras da União Europeia. Os queixosos acusam o ministro da Justiça polaco de ter criado em 2017 um regime que pode ser usado para prejudicar aqueles magistrados que são críticos do governo, violando o princípio da independência de poderes. Contudo, o advogado-geral do Tribunal Comunitário considerou que se trata apenas de uma hipótese e que não foram apresentados dados sobre como e por quem foi cometida tal violação. A opinião dos advogados-gerais não é vinculativa, mas costuma ser seguida pelo coletivo de juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia, que se vai pronunciar em definitivo sobre o caso mais tarde. Nas notícias breves destacamos outra decisão da mais alta instância judicial comunitária, mas sobre questões fiscais. A reunião sobre asilo em Malta e uma sondagem sobre a participação nas eleições europeias completam o programa. O Tribunal de Justiça da União Europeia anulou uma decisão da Comissão Europeia que em 2015 exigiu à Starbucks que pagasse mais 30 milhões de euros em impostos à Holanda. O Tribunal diz que não é válido o argumento de que o governo holandês concedeu vantagens fiscais ilegais à multinacional norte-americana. O governo da Hungria criticou o acordo sobre distribuição de requerentes de asilo preparado por cinco Estados-membros da União Europeia segunda-feira em Malta. Trata-se de criar um mecanismo temporário para o caso de pessoas resgatadas de emergência no mar. O governo de Budapeste diz que é uma versão atualizada do fracassado sistema de cotas para migrantes. Houve mais 14% de jovens entre os 18 e os 25 anos que foram às urnas nas eleições europeias de 2019, de acordo com uma sondagem do Eurobarómetro. Este é um dos fatores que contribuiu para a descida da abstenção, invertendo uma tendência de 25 anos. A participação geral no escrutínio foi de 50,6%. Música Música Legenda Adriana Zanotto